Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a partir de hoje, nossa transmissão ao vivo será feita exclusivamente pela página oficial da Prefeitura de Uberlândia no Instagram. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeito Odel Leão entrega obra de restauro e revitalização do prédio da antiga escola estadual Enéas de Oliveira Guimarães. Carnaval 2024. Programação oficial em Uberlândia começa nesta sexta-feira. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! O prefeito Odel Leão anunciou na tarde de ontem a sessão para a diocese de Uberlândia do prédio do século XIX que abrigou a escola estadual Enéas de Oliveira Guimarães. O imóvel tombado pelo patrimônio histórico municipal foi restaurado e revitalizado pela Prefeitura de Uberlândia. Com investimento de quase 2 milhões de reais, as melhorias incluíram instalações elétricas, reparos de forros, pisos, peças hidrossanitárias, serviços de alvenarias, restauro de esquadrias, pintura interna e externa, cuidado com o telhado e reforma dos banheiros. A edificação fica na Praça Doutor Laerte, na região central. O local abrigará projetos socioassistenciais e culturais da diocese, como confecção de fraldas geriátricas para enfermos, programa de acolhimento e intervenção social para famílias em situação de vulnerabilidade, a nova sede do Museu de Arte Sácara de Uberlândia, entre outras finalidades. A concessão de uso pelas obras sociais da diocese de Uberlândia, entidades sem fins lucrativos e com atuação ligada à defesa e ampliação de direitos sociais e à cultura, obteve autorização legislativa após aprovação da Lei nº 14.139, de 2023, derivada de projeto de autoria do prefeito Odelmo Leão. O termo de concessão de direito real de uso vigorará por 20 anos. Adesão ao IPTU digital garante desconto no pagamento à vista. A Prefeitura concede desconto para quem aderir ao Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU digital. Para os contribuintes que preferirem quitar a dívida à vista até o dia 29 de fevereiro, o desconto chega a 10%. A guia para emissão segue disponível. Basta acessar o portal Cidadão por meio do portal da Prefeitura. A novidade foi implementada pela Secretaria Municipal de Finanças, em parceria com a Empresa Municipal de Processamento de Dados, a Prodaúbe. Os detalhes quanto aos prazos, forma de pagamento e os valores diferenciados para quem aderiu à versão digital estão disponíveis no portal da Prefeitura. Acesse! E faltam dois dias para o início da programação oficial do Carnaval 2024, elaborada pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As festividades começam nesta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, e seguem até o dia 13, com o desfile das escolas de samba na Avenida Balaiadas e os tradicionais bailes, bloquinhos carnavalescos e matinês em diferentes pontos da cidade. Nesta sexta, por exemplo, acontece a abertura oficial do Carnaval 2024, com a entrega da chave ao reinado. Rei, rainha, princesa e bobo da corte. A festa ocorre na Praça Clarimundo Carneiro, com as tradicionais marchinhas e bonecões típicos do Carnaval de Olinda. A praça também recebe no sábado, dia 10, a matinê e a noite dos antigos carnavais. E na segunda-feira, dia 12, o baile de máscaras, a partir das 15 horas. O grande desfile das agremiações carnavalescas acontece no domingo, a partir das 18 horas, na Avenida Balaiadas, com a apuração das campeãs na segunda e desfile das ganhadoras na terça-feira de Carnaval. Acesse o nosso portal e fique por dentro da programação. E antes de finalizarmos, vamos ao último recado. Hoje nós começamos a transmissão da Rádio Nossa Cidade em uma nova plataforma. A partir de hoje, estaremos exclusivamente sempre por aqui, na página da Prefeitura, no Instagram, a partir das 12h30. Reforçando que as transmissões ao vivo da Rádio Nossa Cidade são realizadas de segunda a sexta-feira, exceto em feriados. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.